Um conhecido pensador indiano disse em uma de suas reflexões. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Disseram os pirilampos às estrelas. Estas, porém, não responderam nada. A atitude das estrelas indica. Então, a gente vai observar aqui o seguinte. Veja só esse pensamento, tá? Veja só esse pensamento. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará. Disseram os pirilampos às estrelas. Então, ali, os insetos e tal, né? Então, aqueles luminosos, eu até esqueci o nome deles, tá? Eles chegaram para as estrelas e falaram assim, olha, os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia, tá? Mas veja bem, o tamanho desses pirilampos, são insetos, tá legal? E falaram para a grandiosidade, tá? Da luz, beleza? Das estrelas, ok? Então, concorda comigo que as estrelas são grandes, grandiosas em relação aos pirilampos pequenos? Então, aquilo que os pirilampos falaram para as estrelas, isso tem algum fundamento para as estrelas? Não. Para elas, não tem fundamento algum. Então, elas simplesmente ignoraram. Deixa estar. Isso é um fundamento para as coisas que a gente vive no dia a dia, correto? Então, muitas vezes, você está certo. Vamos colocar aqui você que está estudando para o concurso público. Você está certo do que você está fazendo. Porque você está estudando pra caramba, porque você sabe que lá na frente você vai ter um cargo público, você vai ter uma vida melhor para a sua família e assim por diante. E aí, algumas pessoas que não entendem muito da sua vida, não entendem muito sobre o concurso público e tal, e começam a falar algumas coisas que não te interessam. Então, pegando esse chavão aqui, tá? Dessa frase, desse pensamento aqui, é o seguinte, cara. Essas coisas não vão te ajudar em nada, então é melhor ignorar. Isso não te ajuda, não te toca, não te ajuda, não te impulsiona pra nada. Então, essa crítica é desnecessária. Então, deixe pra lá. Isso não interessa. E aí, você mostra superioridade naquilo que você está fazendo. Concorda comigo? Essa é a ideia. Algo muito pequeno está criticando algo grandioso. Alguém grandioso. Ignore aquela crítica desnecessária e segue sua vida. É isso que ele coloca pra gente aqui. E aí, vamos lá. A atitude das estrelas indica... Porque as estrelas simplesmente ignoraram essa crítica, essa postura, essa fala dos pirilampos. Então, a atitude das estrelas indica o desprezo das coisas celestes pelas coisas terrenas. Então, significa o seguinte, ela está desprezando as coisas celestes? Não, ela é uma estrela. Ela é coisa celeste. Então, não é desprezo das coisas celestes. Ou, então, melhor dizendo, tá? O desprezo das coisas celestes pelas coisas terrenas. Isto é, significa, então, que aquilo que é celeste, então, simplesmente ignora o que é terreno? Tendo em vista que é estrela e pirilampo? Na realidade, não. O que foi ignorado foi a fala do pirilampo, que não foi conveniente na percepção da estrela. Concorda comigo? Então, isso não significa que ela desconsidera qualquer coisa terrena. Então, fora. Alternativa B. A incompreensão do que é eterno pelo que é efêmero. A incompreensão. Então, veja, a postura é da estrela. A incompreensão do que é eterno pelo que é efêmero. Efêmero é o pirilampo. Ele passa rapidamente. E a estrela vai se apagar, mas vai demorar bastante. Concorda comigo? Então, significa que a estrela não compreende o que é eterno e o que é efêmero? Não é essa a ideia. Não é uma incompreensão, mas uma compreensão de que ela tem uma vida muito longa em relação ao pirilampo. Concorda comigo? E aí, a gente vai observar, tendo em vista que ela tem essa vida muito longa e o pirilampo tem uma vida muito curta, A gente observa, por parte da estrela, uma superioridade. A superioridade assumida perante outros. Ok? Então, ela realmente se mostra superior no seu posicionamento. Então, tem a ver. A fraternidade entre as coisas criadas. Então, ela simplesmente ignorou. Então, não é questão de fraternidade. Isso não é cabível aqui. A atribuição de importância a todos os seres. Ela ignorou. Ela desconsterou o outro ser. Concorda comigo? Beleza. Então, a gente vai observar que ela teve uma postura superior. Então, essa postura de superioridade sobre alguém que tentou atingir. Mas, poxa, o pirilampo vai morrer logo, logo. E ela falando aqui que eu vou morrer. Os sábios dizem que a vossa luz se apagará um dia. Mas vai demorar muito. Então, isso é desconsiderável. Hã?